O advogado Pablo Laforga integra a equipe de juristas que está buscando soluções para que o Grupo Lavoura, que está em processo de recuperação judicial, cumpra com os compromissos com os produtores rurais que têm crédito por conta da entrega de produtos. Nós temos hoje uma totalidade de 890 produtores que possuem créditos dentro da recuperação judicial do Grupo Lavoura. Desde o ano passado já foram agendadas três assembleias semipresenciais para os agricultores aderirem ou não à proposta de recuperação do Grupo Lavoura. Mas em função da pandemia, isso não foi possível. A empresa buscou na justiça e conseguiu autorização para que os produtores façam adesão através de assinaturas com reconhecimento de firma. E isso deve ser feito até o próximo dia 23 de junho para acelerar o processo. Dentro do processo, acabou ocorrendo algumas alterações legislativas. E dentro dessas alterações legislativas, permitiram a coleta de votos por adesão, que são votos escritos no qual o credor vai, comparece e informa a sua concordância com o plano apresentado, assina esse documento, reconhece firma desse documento, então o voto dele, ao invés de ser manifestado dentro da Assembleia, é manifestado através de um documento. A assinatura do documento deve ser feita no Sindicato Rural de Pato Branco. O repasse dos imóveis, segundo o advogado, equivale o valor do débito total com os 890 agricultores que têm crédito no Grupo Lavoura. Hoje nós estamos trabalhando com algo em torno de 10 imóveis, né? Dentre eles temos unidades de recebimento, transbordos, imóveis para fins de insumo, e também alguns imóveis urbanos e uma propriedade rural. Tchau! Tchau!